O que é a Muralha? Marcha que a Muralha cai, da glória que a Muralha cai, grita que a Muralha cai, enquanto você canta não tem Muralha mais. Atenção, mulheres guerreiras, preparadas pra marchar na terra, declarando que todas as Muralhas já caíram por terra em nome de Jesus. Josué, meu servo Moisés é morto. Assim como fui com ele, serei com você. Josué, anda, levanta o povo. Santifica porque hoje, coisas novas irei fazer. Josué, faça o que eu te ordeno, este negócio é mistério, o que irá acontecer? Ao som da música, este muro vai cair, da glória que a Muralha cai, grita que a Muralha cai. Enquanto você canta não tem Muralha mais. Marcha que a Muralha cai, da glória que a Muralha cai, grita que a Muralha cai. Enquanto você canta não tem Muralha mais. Marcha que a Muralha vai cair, enquanto você dá glória aqui. O teu glória começa a subir, e Deus se levantou, e a Muralha desabou. Marcha que a Muralha vai cair, enquanto você dá glória aqui. O teu glória começa a subir, e Deus se levantou, e a Muralha desabou. A Muralha do desemprego, a Muralha da confusão, a Muralha da contenda e a da perturbação. Hoje aqui neste lugar, sinta Ele operar, enquanto toda a Muralha aqui, tem Muralha caindo lá. Glória, 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 glória. A Muralha já caiu. Glória, 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 glória. O pedeiro do diabo desfio Marcha que a muralha cai Na glória que a muralha cai Grita que a muralha cai Enquanto você canta não tem muralha mais Marcha que a muralha cai Na glória que a muralha cai Grita que a muralha cai Enquanto você canta não tem muralha mais Aleluia Você crê, todas as muralhas já caíram por terra Na tua vida espiritual, sentimental, material Jesus chegou com providência Marcha que a muralha cai, dá glória que a muralha cai Grita que a muralha cai, enquanto você canta não tem muralha mais Marcha que a muralha cai, dá glória que a muralha cai Grita que a muralha cai, enquanto você canta não tem muralha mais Marcha que a muralha cai, dá glória que a muralha cai Grita que a muralha cai, enquanto você canta não tem muralha mais Marcha que a muralha cai, cai, dá glória que a muralha cai Vida que a muralha cai Enquanto você canta não tem muralha mais Já caiu o portão em nome de Jesus